dos dois adolescentes suspeitos de matar a operadora de caixa, Ana Paula Lopes. A polícia conseguiu identificá-los e detê-los. Esta é a Ana Paula. Esse caso aconteceu no João Paulo II, na madrugada da última quarta-feira. Ela, infelizmente, recebeu um tiro na cabeça no momento em que teve a moto roubada na hora que voltava pra casa, depois de um dia inteiro de trabalho. Acompanha comigo a informação na tela. Era pra ser mais um dia comum na vida de Ana Paula. Ela teria saído do trabalho e se dirigia à casa dela, como fazia todas as vezes. No entanto, quando entrou nessa rua onde nós estamos agora, ela foi abordada por dois adolescentes que estavam em uma motocicleta e anunciaram o assalto. De acordo com o delegado que investiga o crime, os adolescentes confessaram que assaltaram Ana Paula, mas que depois se assustaram e atiraram contra a vítima. Ana Paula caiu aqui, nesse local, e morreu em seguida. Os suspeitos foram apreendidos pela polícia na manhã desta quinta-feira, um dia após o crime. Ambos foram entrevistados previamente, inclusive na presença de familiares, assumiram o cometimento do crime, tá? Já mencionaram ter se tratado de um assalto, que a vítima se assustou, gritou, então um deles acabou efetuando disparos e a arma de fogo também acaba de se encontrar. Ambos têm 17 anos de idade, está sendo lavrado agora um procedimento cabível, tá? Por conta da menor idade de ambos. Serão encaminhados à delegacia do menor infrator e, posteriormente, apresentados ao Ministério Público e à Justiça. Um dos menores já esteve interno no CEA, tá? E por situações análogas a crime de tráfico de drogas, e o outro também por crimes fatimoniais. Muita força para a família da Ana Paula nesse momento, viu? 7h34, minha gente, ainda na área policial.